E vai não machucar, ou vai dar bem assim Papai é um gude, pode cantar Papai é um gude, pode cantar Papai é um gude, papinha Vem de boca, vem de boca, vem de boca Papai é um gude, pode cantar Papai é um gude, papinha Na moral de deitar Tava ali com a Mariana, meu barato, tá ligado? Uma goçada chegou em mim De jogo em tia, chegou pegando Chegou pegando a conversinha, ó Desenvolvei-me uma puta setinha Que só tinha a minha proteção, fudido Fiquei galudo, porra Era o meu escondinho Uma droga do meu escondente Distante, ela viu o berinho Que isso é tudo teu querido Eu duvido Tu aguentar uma boneca E chica de mim perereca E chica de mim perereca Eu duvido Tu aguentar uma boneca E chica de mim perereca E chica de mim, chica de mim 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 Coisa que toda menina gosta Carro, dinheiro, lucho que gosta Carro, dinheiro Carro, dinheiro Eu vou falar as coisas que toda menina gosta Carro, dinheiro, lucho que gosta Carro, dinheiro Amorão Rapaziada, se for falar com a mulherada tem que falar direito, tá? Chegou a hora e o momento de brincar com a mulher Quando eu morar, tudo piranha, vocês respondem Eu não queria, tudo piranha? Ela piranha? Tua amiga piranha? Oi, 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 oi Tudo piranha? Tua amiga piranha? Ela piranha? Oi, oi, oi Na moral, fiquei sabendo quem mais gostou das mulheres do que tinham A mulher que tá no velho, que não me pinte de olho pra porra nenhuma, faz parte dela